E esquenta a Olimpíadas Magalu e a nova TV tem no Magalu Smart TV cinquenta e cinco quatro K LED da TCL é só dois mil quatrocentos e noventa e nove parcelinhas só de cento e dezenove reais mensais Smart TV setenta e cinco polegadas quatro K da TCL Pix ou dinheiro é só três mil novecentos e noventa e nove com parcelas só de cento e noventa e nove e noventa ofertas também liberadas em dez sem juros os cartões corre pra loja mais feliz da cidade e aproveite